Seja muito bem-vindo então a mais aquele nosso encontro tradicional, nosso encontro semanal e hoje a gente vai falar sobre Lean Healthcare. Como aplicar a filosofia que foi criada dentro do ambiente industrial, que ganhou o mundo pelos resultados que gerou dentro das indústrias e agora vem gerando resultados dentro de clínicas, dentro de hospitais, dentro de laboratórios. É o Lean aplicado em um outro segmento, mas muito importante também. Então se você está assistindo nessa transmissão ao vivo, manda aí o seu alô. Eu estou aqui ligado no meu Instagram, estou ligado no WhatsApp também. A gente está transmitindo pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, não é? Sim ou não? LinkedIn não, né? LinkedIn não, já estou sendo avisado aqui, ainda não, mas já fica a dica para o LinkedIn começar a disponibilizar esse recurso com uma rede que conecta profissionais. Eu acho que deve ter muito profissional com conteúdo para fazer transmissão ao vivo. Então se você está assistindo aí, manda teu alô, tá? É muito bom. O nosso objetivo aqui é ter essa interação. Começamos em ponto às 12h30 e finalizaremos, se Deus quiser e tudo der certo, uma hora, 30 minutos desse bate-papo. E se você está assistindo aqui nos nossos canais, nossas redes sociais, e quiser ter acesso a um download sobre referências e materiais de Lean Healthcare, e também ter um certificado que participou de uma palestra, de uma transmissão ao vivo, clica aí e assiste pela nossa plataforma, que por lá você vai conseguir ter todo esse suporte, controle, além de interagir de forma mais fácil nos nossos chats, ok? Não que você não possa interagir pelo Instagram, manda teu alô aí, a gente já recebeu algumas dúvidas, mas dúvidas que surgirem aqui ao vivo também estão dentro do escopo e do objetivo. E pra gente, opa, e pra gente logo na hora de eu anunciar o nosso convidado especial, hoje a gente vai falar com o Rafael Guedes, Rafael é um engenheiro de produção, amigasso meu, que eu conheci no Energep e percebi, o cara é Master Black Belt, PMO, o cara trabalha com N frentes de trabalho, de execução, é um líder nato, um cara com competências técnicas muito fortes, e a praia dele é o atendimento a hospitais, mais especificamente, o atendimento, a implantação de metodologias Lean dentro de um grande hospital, um hospital famoso, que eu não vou citar o nome aqui, mas é uma das maiores redes hospitalares do Brasil, e esse cara trabalha lá dentro, vivenciando todas as dificuldades de implantar o Lean Healthcare, eu chamei ele pra bater um papo com a gente, então, se você tem dúvida, a oportunidade de trocar uma ideia com especialista é agora. Então, se você quer assistir o Rafael, cruza os seus dedos aí, meu amigo, que eu vou dar o hack aqui e vou chamar ele, vamos ver se dá tudo certo na transmissão, ok? Testei antes, é claro, pra não falar que eu sou bobo, mas tem coisas que só o Ao Vivo nos oferece, essa adrenalina do certo na oportunidade única que não tem chance de dar errado. Então, já chamei o Rafael, vamos ver se vai dar tudo certo no áudio. Tá me escutando, Rafa? Tô, tô escutando. Ô, Maravilha, deu certo, esse é o Rafael, é o cara que eu tô falando pra vocês aqui. Rafa, obrigado por estar aqui com a gente, por topar esse desafio de entrar ao vivo, pra trocar ideias sobre Lean Healthcare. Já falei pro pessoal um pouco das suas competências, que a gente se conheceu no ENEGEP, que hoje você trabalha atendendo uma das grandes redes hospitalares do Brasil aí, vivenciando as dificuldades de implantar o Lean Healthcare. Então, o bate-papo de hoje, a gente tem aí os nossos 20, 30 minutos pra conversar, a gente vai receber algumas dúvidas aqui, já recebemos algumas antes de começar a nossa conversa, mas pra começar, pro pessoal te conhecer, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua formação. Cuidado com o tempo, my friend, porque se você for contar todas as suas certificações aí, a gente tá enrolado. Mas, cara, dá um briefing aí da sua formação profissional e o que que você vem vivenciando de dificuldades nesse ambiente aí de healthcare e da aplicação do Lean e tudo mais. Sim, ok. Bem, meu nome é Rafael Guedes, eu trabalho numa rede de hospitais privados aqui em São Paulo. Sou aluno de engenharia de produção, de economia. Tô trabalhando agora no meu doutorado em ciências médicas também, doutorado direto. Tenho certificação de Scrum Master, certificação do PMI, também sou auditor líder da HSL da ISO, ênfase em ISO 9001. E, como eu creio nesse meio, um dos principais desafios que eu enfrentei foi justamente a visão da saúde. Por quê? Parece um pouco quando a editora fala isso, mas apesar de ser um sistema muito mais antigo que algumas indústrias, elas ainda não têm uma visão tão ampla assim em questão de controle estatístico de processo, em questão de redução de desperdícios, justamente porque não é a cara específica deles. Por exemplo, quando nós trabalhamos em indústrias, certas empresas, nós trabalhamos com administradores, outros engenheiros, trabalhamos com o pessoal da área de negócio mesmo. Quando se fala em hospital, tem essa barreira muito mais de formação das pessoas, que são formadas em áreas biológicas. São formadas em farmácia, medicina, enfermagem, fonoaudiologia, psicologia. que não tiveram na base da emenda do curso questões de negócio, de algumas questões de exatas, talvez de sensível na carga, algumas questões mais voltadas para pensas no processo. Então, esse é o momento que a gente tem que ter. E eles, muito, eu sei que em palco, que eu deveria ser, sim, se tratou na instituição de ensino superior. Esse é o nosso maior trabalho, para trabalhar uma cultura de adultos, de pessoas que já vêm com uma certa maneira de fazer as coisas, já vêm com certas, certas questões da própria, do próprio trabalho deles. E, pelo menos, na minha visão, esse é o maior desafio. É um desafio cultural de envolver essas pessoas, mostrar a elas que o link, o sexismo, que o carizem, que a melhoria contínua como um todo, é benéfico para todas as partes. Legal, Rafael. Eu acho que esse aí, talvez seja a grande sacada, é a grande contribuição da filosofia Lean dentro de um ambiente que não domina isso. Eu imagino que deve ser muito difícil você ter que falar sobre fluxograma, sobre mapeamento de processos, sobre KPIs. E o pessoal, como assim, cara? O que é isso? O que de importante tem isso se eu formei em medicina e não vi isso na faculdade? Deve ter muito disso também, né? É... Sim. O que eu vejo muito é o pessoal, né? Ele tem muita dificuldade quando a gente fala de ferramentas. Ferramentas do link, a mensagem do sexismo, ferramentas do sexo, ferramentas de processos, de gestão de processos, ferramentas mais paralelgizadas, principalmente, no momento da curta que tem certa dificuldade, a questão que a abordagem, que eu tenho que se entender do sexo, então eu tenho que estar também, né? Estar alinhado com o que está correto, é focar muito mais não nas ferramentas Lean, mas na filosofia Lean, a filosofia de sustentabilidade, a filosofia de redução dos desperdícios, porque poucas pessoas vão estar diretamente envolvendo com a parte técnica da implantação do Lean. Porém, todos devem estar cientes do que é a cultura e a filosofia Lean, do que é o que é considerado desperdício, o que é considerado eficaz e eficiência nos processos. E quando a gente se trata de área de saúde, uma nuância muito importante que eu vejo até com alguns especialistas confundindo, é a questão principal, que é a segurança do paciente. Quando você está em uma empresa de, não sei, fabricação de automóveis, você quer saber de diminuir o exact time, de aumentar a produtividade, de potencializar a multispecidade para os desperdícios no final. Mas quando se trata da área da saúde, a ênfase é um pouco diferente. Por quê? A primeira coisa que você tem que pensar ao encontrar o Lean é como desenvolver a organização para ter uma mentalidade de risco, uma mentalidade de reduzir os processos para ter eficiência melhor, uma eficiência adequada, visando a segurança do paciente. Esse é o principal? É, legal. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Na indústria, a gente fala muito sobre tact-time, sobre ritmo, sobre OEE, tem aqueles indicadores clássicos. Qual que é o tipo de indicador ou qual que é a métrica que vocês usam dentro da aplicação do Lean na área da saúde? O que vocês usam? Eu imagino que vocês devem usar, por exemplo, taxa de utilização de quartos, rotatividade de pacientes, número de leitos versus internações. Como é que você usa isso? Sim. Alguns que a gente tem no tomate de processos são esses, por exemplo, preço paciente leito, relação de corpo de enfermagem por leito, tempo médio de internação na unidade de internação X, na unidade de internação Y. Faz todos os concursos comparativos. mais uma coisa muito boa que a gente tem é uma legislação de ação em 2013 que outorga ao serviço de saúde uma coisa chamada núcleo de segurança do paciente. Dentro desse núcleo de segurança, ele já vem com o que a gente chama de protocolos internacionais homologados pela Organização Mundial da Saúde. Então, é coisa de lesão por pressão, são indicadores relacionados a flebite, indicadores relacionados a manipulação de medicamentos, a cirurgia segura e todas essas perspectivas, todas essas colentes têm um indicador estratégico associado a eles. É um indicador global, não um... Ele não se restreve, por exemplo, a flebite no pronto-atendimento, flebite no pronto-socorro, flebite no UTI. Não, é a flebite como um todo. Nós queremos o flebite, se o nosso corpo de enfermagem tem a técnica adequada para executar aquilo, gerando, obviamente, uma diminuição no índice de glosa, ou seja, nós arcamos menos com o que a gente utiliza, porque é pago por convênios ou pago pelo governo, dependendo do banco de cirurgias que você escolhe, e temos também, principalmente, a questão de segurança do paciente. Por quê? Porque um evento adverso, mesmo que mínimo, ele afeta o quadro e o paciente como um todo. E isso acarreta um aumento de estadia, acarreta um aumento do trabalho da equipe de enfermagem para cuidar daquele paciente, sendo que é um erro evitável. O link no health care, ele serve para melhorar processos, para reduzir os desperdícios, e de quebra, o maior benefício é esse, diminuir eventos adversos que podem se associar a questões de bebida de bebida do paciente. junto. Rafael, surgiu uma dúvida aqui, da Fab Ciras, eu acredito que seja Fab Ciras. Se não for, me corrija aí, Fab, ou qualquer outra coisa. Rafael, que tipo de KPIs você sugere para monitorar a eficácia de um consultório médico? Olha, para consultório médico nós temos alguns KPIs estratégicos que são padrões para toda a instituição. Mas, como você define indicador, eu acho que o principal é pegar, claro, os obrigadores por lei, mas, principalmente, fazer uma análise do seu cenário interno e externo para definir. Cada empresa é uma. Então, você tem que, baseado na sua necessidade, identificar quais KPIs eu realmente vou utilizar, baseado no meu planejamento estratégico, baseado na minha perspectiva de crescimento no futuro, baseado no cenário político, econômico, como um todo. Mas, se for falar em consultório médico, o que é uma coisa boa? Índice de reinternações, decorrentes a esse serviço médico, ou seja, ah, ele vem muito aqui, ele vem anualmente, só para fazer um check-up, ou então, não, tem alguma intercorrência, ele vem. Monitorar esse tempo médio. Outro importante também, monitorar, por exemplo, quantos atendimentos são, infelizmente, realizados que deveriam, ou seja, verifica. Foi marcado? Foi. Realizou? Realizou. Ou então, foi marcado? Foi. Realizou? Não realizou. Dá a ser de a bestigência, nesse caso. Índice, por exemplo, que o paciente sai daquele serviço, procura um outro, que você relaciona isso muito com questões, até questões de CRM que você possa estar incluindo, para ver se o seu cliente está realmente satisfeito. e se quando ele precisa ele está vindo a aquele serviço, porque ele vê qualidade, porque ele vê valor naquilo, ou se ele procura simplesmente o mais barato, ou então o que tem, é um capim importante para direcionar o seu negócio na área. não tem tanta diferença assim em âmbito de KPI. Só que o problema que infelizmente eu não vou poder responder é os KPIs específicos para o seu negócio. Isso realmente tem que ser uma coisa muito bem pensada, vista, qual a necessidade da sua empresa, qual que é a ênfase, qual que é, por exemplo, é um serviço de endoscopia, é um serviço de cardiologia, é endócrino, é otorrino, depende. Muitos deles tem indicadores específicos, muitos deles tem KPIs específicos para cada coisa. Mas o que eu recomendo é se for seguir as normas dos protocolos internacionais, que são flebite, lesão por pressão, se for um serviço de longa estadia, manipulação e administração correta de medicamentos e hemocomponentes, identificação correta do paciente, é muito importante isso, é a primeira coisa. Por exemplo, se você identifica errado o seu paciente, é a primeira questão que você tem para levar uma série de erros, desde fazer o exame errado, até repetir o exame, até administrar uma droga errada daquele paciente. É uma coisa que parece óbvia para a gente, só que quando você tenta operacionalizar essas coisas, isso é difícil. Por isso que tem que ter um indicador para isso, para a gente monitorar passo a passo e verificar a adesão a esses protocolos. Legal, cara. Outra pergunta do Gabriel, do ponto de vista da implementação do Lean, quanto foi economizando em recursos e quanto tempo de implementação? Ou seja, dentro da sua experiência e das vivências que você teve, quanto tempo demora para implementar? Já vou até te ajudar nessa resposta e quais foram os ganhos gerados? Tempo para implementar, cara, o que a gente procura o que a gente costuma sempre falar aqui é que a implementação de uma filosofia ela requer tempo, porque na verdade o que é isso? É uma adaptação da cultura que existe e a cultura nada mais é do que o conjunto de práticas que as pessoas estão habituadas a fazer. Mudar hábitos de pessoas é um negócio que exige sensibilização, tempo, disciplina, organização, constância e tudo mais. Eu sempre vejo isso. As pessoas às vezes querem resultados no curto prazo, a maioria das pessoas quer, né? Mas, easy come, easy go, aquele velho ditado, vem fácil, vai fácil. Então, a implantação de uma cultura já ajudando na resposta aqui é algo que a gente tem que fazer com bastante calma e quanto mais gradual ou lenta, mais sustentável vai ser. Mas, então, me fala a sua opinião sobre tempo de implantação e resultado gerado. Sim, exatamente. Como eu falei inicialmente, um dos maiores desafios é, por ser um perfil de trabalho que não está acostumado com controle estatístico de processo, não está acostumado com olhar para o processo como um todo, é, não se merecendo, é claro, mas é uma questão mais operacional. O paciente está ali, eu vou administrar, pronto, não quero saber muito de documento, de registro, tem que ter paciente. Correto. porém, a questão é, você tem que levar isso muito em consideração quando você implanta uma metodologia. Por quê? Porque essa é a sua superestrutura social, essa é a mentalidade do pessoal que você está lidando. Então, o trabalho de sensibilização tem que ser um negócio muito transparente, tem que ser um negócio envolvendo muito todo mundo, tem que envolver os colegadores, os médicos, os diretores técnicos, clínicos, justamente para eles perceberem que se eles não perceberem o valor daquilo que você está fazendo, não vai dar certo. Se eles não tiverem ciência de que isso é bom, isso vai melhorar a segurança, vai melhorar o trabalho deles, vai facilitar as coisas e que vai ter um retorno a longo prazo, vai contribuir na sustentabilidade da empresa e do serviço como um todo, eles... É isso, a primeira barreira que você vai enfrentar é, ah, mas para que isso? Para que é aquela questão de consultoria sempre. Sempre foi assim, por que vai mudar agora? Aquele nosso velho dilema, em qualquer área você vai enfrentar essa resistência. Mas, por se tratar de muito mais uma cultura do que uma caixa de ferramentas que você vai lá em também, faz um projeto e está tudo bem, você tem que ensinar coisas muito básicas, coisas que para engenheiros, para administradores, para o pessoal de negócios é uma coisa simples, por quê? Porque já foi da formação nossa, nós já tivemos essas aulas, conhecemos isso, já está na gente, já para eles não. Então, é um trabalho árduo, é um trabalho que você tem que ter muita paciência para lidar com pessoas mais do que com processos e mais do que com o próprio Lean. É saber gerenciar as pessoas, saber gerenciar as pessoas por quê? O tempo de implantação, sendo bem honesto aqui, é difícil mensurar certo, justamente porque cada organização é uma, cada um tem uma cultura organizacional diferente, mas para se tratar de cultura, eu diria que de dois a cinco anos é o que a gente tem em literatura. E resultado? Resultado, Gerardo, o que você já conseguiu colher aí diante dessas dificuldades? Porque assim, você já está há um tempo nesse cargo, nessa função e imagino que se está perpetuando é porque tem conseguido movimentar mudanças e resultados. O que você conseguiu trazer de ganho aí junto com o time? Olha, a coisa mais direta que a gente tem são certificações. Nós conseguimos evoluir nas certificações, somos de ONA, que é uma certificação específica, ONA 1 para ONA 2 para ONA 3, conseguimos ISO, conseguimos sustentabilidade, entrarmos em um programa, tal, tal, tal. Só que, para nem certificação é consequência, é consequência de um trabalho bem feito, uma estrutura bem organizada, o que a gente conseguiu reduzir. A gente conseguiu reduzir muito em questões de suprimentos, vencimento de material, quando a gente conseguiu padronizar os medicamentos. Nós tivemos menos pedidos por medicamentos externos, ou seja, gerou uma redução no pedido de investimento de alto custo desnecessários para estabelecer protocolos. Nós diminuímos o dinheiro que estava indo, por exemplo. A ordem, teoricamente, para o exame de imagem é raio-x, tomografia, ressonância magnética. Antes de implantar, simplesmente, vamos fazer uma ressonância magnética, vamos fazer uma tomografia. Sendo que não é necessário para o diagnóstico. você acaba inflacionando um serviço pela falta de controle que você tem, pela falta de estabelecimento de protocolos. Claro que cada caso é um caso, mas via de entrega, o que você faz? Primeiro, o perfil mais barato, mais rápido, que você precisa de menos pessoas para realizar, que a capacidade técnica é mais fácil de achar no mercado. São muitas coisas, realmente muitas coisas, pequenas coisas. Relacionado à segurança também. nós tivemos uma diminuição no índice de flebite com a rotatividade de leite, troca de tempo curto. O que é flebite, cara? Eu não sei o que é flebite, não. Fala para a gente, para os leigos aí. Ah, flebite. Flebite é quando, por exemplo, eles pegam um acesso venoso periférico, pegam uma veia e extravasa. Ou seja, começa a passar o medicamento ou o soro que tiverem para ver na sua derne. Aí faz uma... Dá uma borragia, né? Parece uma coisa simples, mas, cara, arde muito, dói muito. É, né? Não, legal. Você vê que todas essas mudanças aí foram com coisas de bom senso, né? Padronização das coisas, controle de estoque, organização dos materiais. E muitas vezes as pessoas fantasiam que é difícil implantar a linha, que é algo que precisa de ser engenheiro de produção ou alguém especializado no assunto e nem por aí, né, cara? É exatamente isso. Por exemplo, o pessoal acha ah, não, para implantar a linha a gente tem que ter um caso que precisa para fazer a mão, outro para fazer teste quadrado, outro para fazer análises muito complexas em Python ou em R. Cara, não é necessário. O que você precisa ter? É um padrão bem definido, uma boa execução e uma boa sustentabilidade 5S e principalmente uma empresa Kaizen, uma empresa que tem uma mentalidade de melhoria contínua, que tem uma mentalidade de melhorar o tempo organizacional visando os melhores resultados e visando a segurança do paciente. Essa é a ênfase que tem que ter. Você não precisa ter questões muito complexas. Você pode começar no básico, pode começar com um treinamento mais simples e depois se aprofundando. Falando de mentalidade, a gente recebeu uma dúvida que antes do nosso bate-papo começar, que eu acho que vai dar a pena. Inclusive, a gente está com o tempo apertado aqui. Mas é o seguinte, tem duas perguntas, tem a da Fabrícia aqui também, que ela perguntou se sim, foi muito complicada porque eu queria entender um pouco melhor. Fabrícia, por favor, me explique. mas o Matheus perguntou um negócio que é muito interessante. Ao fazer um projeto em uma área cirúrgica, tive um resultado completamente comprometido por conta da vaidade e poder exercido pelos médicos. Qual seria a melhor forma de lidar com esse problema? Será que acontece isso? Será que médico tem essas vaidades? Eu acho que não tem não, em média, mas nunca ouviu falar. Só no Japão. Mas é uma questão bem típica. Essa questão de conflito entre erros, você acha que entra um cara lá e está querendo já mandar nele, aí explica um pouco para trás. O trabalho principal que a gente tem que ter é focar menos em ferramentas, focar um pouco menos em fazer direto e pensar muito bem no planejamento. Pensar muito bem, levar em consideração às suas partes interessadas. Por exemplo, conversa com o diretor clínico, chama o chefe de anestesiologia, chama o responsável por ortopedia, que esses aí são osso, chama o pessoal que envolve eles. Seja transparente na implantação. Tenta fazer, eu sei que é difícil, mas tenta fazer e entender o que e o porquê você está fazendo aquilo. E aí é um desafio até para o próprio gestor. Por quê? Por quê? Saber fazer é uma coisa, saber explicar é outra. Ter essa questão do tato para lidar com pessoas diferentes de outros serviços, principalmente médicos, é a dureza. Eu não vou mentir e falar, ah, não é só fazer isso, você vai ter sucesso. Não. Depende muito da instituição e é um trabalho cultural. O que primeiro tem que fazer antes de implementar. Trabalhar a cultura. Isso é o que mais demora. O que mais demanda tempo e esforço. é necessário para que nós possamos colher bons resultados decorrentes da implantação. Cara, e nessa pegada de trabalhar a cultura aqui, uma outra dúvida muito legal que surgiu foi o Lucas Nobre, que também eu acho que é bem oportuna diante do contexto político que a gente está envolvido. meu TCC será sobre sobre esse tema, Lean Healthcare. Minha dúvida é como levar essa cultura para os hospitais públicos? Vai, descasca essa aí. Cara, tem quanto tempo? Duas horas? Pensa aí, pode ser uma tese de doutorado sua, pô, você está fazendo um doutorado aí pode ser uma boa oportunidade para você encaixar um doutorado, quem sabe? Pô, eu estou tentando ainda, mas vamos lá, a questão dos serviços públicos de saúde tem um grande, uma grande, não diria problema, mas uma peculiaridade talvez que como eu posso dizer a gestão dela é muitas vezes questionável. Então, o que, como que eles fazem? quanto muito eles atendem a legislação da AMS? Dependendo do local que está, não estou generalizando, mas uma coisa boa é que a AMS já está fazendo RDCs, já está fazendo leis específicas para serviços de saúde, como por exemplo, ele fez o brinco operatório com o núcleo de segurança do paciente, fez recentemente a questão do compliance que vai ser aplicado daqui a três ou quatro anos, se não me engano, a gente já está preparando isso, que vai ser um grande desafio cultural, fez, enfim, fez muitas leis e quando se trata em serviço público, tem um jeito diferente de você ter, por exemplo, glosas, que é quando você utiliza um material e não é pago, aí o hospital tem que arcar com aquela despesa, tem uma questão muito particular em bandos de cirurgia, por quê? porque em serviço público é cobrado o bando da cirurgia como um todo, já em serviço privado é cobrado a unidade da peça, ou seja, se você usa uma pinça a mais, você vai pagar uma pinça a mais e tem todas essas peculiaridades, mas o principal, como estabelecer essa cultura? realmente em serviços públicos e na esfera pública como um todo, não só restringindo a área da saúde, é a questão de você conseguir mostrar resultado, conseguir mostrar avanço e conseguir mostrar que vai facilitar as coisas, vai conseguir fazer, por exemplo, vai conseguir diminuir o tempo de estadia do paciente, vai conseguir melhorar os materiais utilizados de pacientes, você vai ter uma boa economia com isso, você vai conseguir ter mais clientes, vai ficar menos apertado para você conseguir atender todo mundo e serviços públicos, realmente, o nosso maior desafio é conseguir sensibilizar a alta gestão, por quê? Porque tem que ser uma coisa top down, tem que ser uma coisa que a alta direção vê necessidade e consegue fazer, então, o desafio é levar melhor contínua para a alta direção dos serviços públicos, para eles conseguirem entender a necessidade, entender os benefícios, muitas vezes o serviço público tem uma coisa, ah não, isso é coisa de BH, isso é coisa do Albert Einstein, do Silvio Ibaneto, do Afonso, não gente, o Linson pode ser feito de questões básicas, pode começar com poucas coisas e já ter bons resultados, uma simples organização, uma simples mudança de ver o paciente, não mais como um objeto, mas como uma pessoa, ver que, por exemplo, ele precisa de um sedativo, ver que ele precisa de uma treça com mais qualidade, você vai investindo no agora, na estruturação de uma cultura de alto nível robusta, para você conseguir ter sustentabilidade a longo prazo, esse é o desafio, é conseguir sensibilizar a alta gestão dos serviços públicos e conseguir também, infelizmente, temos que trabalhar muito com legislações, então, desculpa, se o cara tem uma legislação para atender e tem segurança do paciente, ele vai visar que esse é o negócio, então, ele vai priorizar as legislações, o que é uma concepção errónea, porém, é assim que a legislação brasileira é cumprir primeiro a legislação para depois conseguir avançar. É, são particularidades do processo, né? Cara, o nosso tempo, o papo está ótimo, mas o nosso tempo é limitado e aí, o que eu queria combinar? A gente vai encerrar as perguntas agora, eu tenho mais três perguntas, tá? E aí, a gente parte para os finais, depois a gente marca mais um bate-papo, quem ficar com dúvida ainda, manda mensagem, manda e-mail, põe o correio, qualquer coisa assim, a gente vai comunicar depois. Mas é o seguinte, primeira pergunta aqui, pendente, é a pergunta do Eduardo, se é possível iniciar o Lean setorialmente no ambiente hospitalar, mais precisamente na parte da farmácia. Como é que vocês, o que você acha a respeito dele? Cara, possível é, até que é possível, só que é uma coisa, eu não recomendo. Por quê? porque você vai acabar formando, digamos assim, guias de excelência que está no contexto que você não vai conseguir sustentar. Por quê? Porque a farmácia depende de questões antes, depende de entradas prévias, e depende, e eficácia é gerada no final. então, é o negócio do CIPOC. Você tem alguém que te entrega alguma coisa para fazer seu processo, e você entrega algo para alguém. Beleza, questão é que, se o antes e o depois não estiver de acordo, se não tiver isso inserido nela, você pode fazer um melhor processo que for, você pode ser uma ilha de excelência qual for. o resultado final não vai ser satisfatório. Ilha é uma coisa que tem que vir da alta direção para baixo, tem que estar em todo o mundo. Claro que todos não vão ser especialistas, mas pelo menos tem que ter essa cultura, uma cultura básica. Eu recomendaria, se você quer focar em uma área piloto da farmácia, sem problemas. Porém, todos os setores que a farmácia interage, tem que estar de acordo com a metodologia, tem que entender o porquê, porque senão não vai cooperar. Vai ficar uma coisa discrepante, isso não é legal. Se o resultado também não é legal, você também vai ter interesse. E o que é que ela tem? Você vai investir muito em uma área e ela não vai dar o resultado que você quer. Aí vai parecer que o lixo não funciona. É, é verdade. É um sistema adaptativo complexo, tem várias entradas, várias saídas e se entrar coisa ruim, sai coisa ruim também. Sim, por aí. Cara, a Fabrícia mandou aqui quando você falou sobre as certificações, ela falou assim, pelo que eu tenho pesquisado a ISO 3053, ela é específica para o Lean Six Sigma. Realmente ela é, é a ISO 3053, é Continuous Improvement for Six Sigma, diretrizes de melhoria contínua do Six Sigma. O Rafael comentou que teve diversos ganhos dentre as certificações ISO. Gostaria de saber quais ISOs você já obteve aí. E aí, Fabrício, dentro do hospital existem várias normas regulamentadoras, entre as quais algumas são ISOs, outras não. E essas normas são bacanas, me corrija se eu estiver errado, Rafael, porque elas aumentam a questão mercadológica de um hospital. quanto mais certificado o hospital tem, mais competente ou mais acreditado ele está para exercer alguns tipos de atendimentos. Certo? Certo. Aí, o tempo acabou, aí até a conexão cai, está vendo? Combinado com o provedor de internet. Rafael, está na área? Aguenta aí, segura a mão. Falei que isso só acontece ao vivo. Rafael, na área. Vou desligar e ligar. Se tudo der errado, não fique triste, não ganhemos pânico, está tudo sob controle, no ruim, no ruim, você vai mandar sua mensagem e a gente vai responder uma a uma. Voltamos? Voltamos? Voltamos de cá! É isso aí. Show! Beleza. Você pegou a pergunta sobre isso? Tá, a pergunta é o Biro. Vou tentar responder de maneira mais sucinta. As certificações, principalmente, no ramo da saúde, são muitos, muitas vezes. Preciso de patologias, certificações de hemodinâmica, de hemodiálise, a própria mona, as ISOs, as ISO-IEB, as questões de ATLS, também, que é de curso médico. Enfim, o que eu já contei? 9001, diretrizes 31.000, diretrizes da 14.000, da Ossas 18, que agora é ISO 45, tem que ter essa mudançinha. Algumas marcas específicas, como, por exemplo, o desenvolvimento de 600, que é a de compliance, entre algumas outras. Mas, é o que eu falo, desde 2012, com a HSL, High Lab Structure, da ISO, a estrutura de alto nível, facilitou bastante, porque nós temos uma estrutura base padrão para a implantação de todas. E, muitas vezes, quando você atenta o requisito de uma norma, você está, necessariamente, atendendo o requisito de outra. Isso é uma boa facilidade, facilitou bastante, essa HSL. Legal, cara. Muito bacana. Outra dúvida sobre certificações é, qual a certificação mais adequada para um consultório? Depende. Depende. Tem certificações específicas para provedores de serviços médicos, como, por exemplo, lavanderia, reprocessamento de roupas, centro de material, de esterilização de materiais. Depende muito do seu intuito. O que, é difícil de falar assim, mas, o que é, é, talvez, aplicável para a maioria, seria a própria ONU. Mas, é claro que, a pessoa tem que verificar qual é o core business da empresa e ver a certificação, se tem alguma certificação específica, se eles atendem o certificado, se eles têm a capacidade interna para atender os requisitos. É uma decisão estratégica bem complexa. É, claro, vai na particularidade de cada negócio, né? Para finalizar o nosso bate-papo, cara, Gabriel pergunta, qual setor apresenta, na maior parte das vezes, mais resistência? Eu já imagino qual que é, mas, enfim, qual setor apresenta a maior resistência? Administrativos, enfermeiros ou médicos? E aí? Não queria ter queimar ninguém, não. Sem me comprometer, né? Não, fala que assim, ninguém apresenta resistência no seu hospital, eu tenho certeza disso, mas você já ouviu falar que em um outro hospital, né? Pelo que eu ouvi falar, o pessoal costuma dizer que tem problema com médico. É, imagino, imagino. Tem que dizer, mas é aquela coisa, tem muita questão de erro, o pessoal está acostumado com uma cultura, por exemplo, ah, um médico fala uma coisa, quer levar vontade, quer pegar cirurgia, tem questões fornecedoras, de questões médicas envolvidas, é difícil, eu entendo a parte deles, eu entendo a parte da enfermagem também, porque é um serviço muito dinâmico, muito rápido, você tem que fazer coisa muito rápida. E, é, setores assistenciais como um todo, vou colocar assistencial porque, minha visão, não, eu não diferencio, por exemplo, médico de enfermeiro. Para mim, o trabalho, claro, tem que ser voltado, específico para cada um deles, só que o problema é o mesmo. O problema, é a questão de que, eles não tiveram a mesma base que nós tivemos, e o serviço deles, exige uma metodologia de trabalho um pouco diferente. Então, eles vão precisar resistência, porque eles estavam trabalhando a vida toda, daquele jeito. Aí, chega, chega um cara que nem eu, fala, opa, a gente vai ter que mudar, porque não vai dar de dinheiro. Aí, e não vai tão seguro assim. Aí, os caras, não, mas como assim, é, essa questão, é, sensibilizar eles para ter gente aberta para conseguir conviver. Porque, quando eles realmente ouvem que você está do lado deles, você está trabalhando parceiro com eles, está, questão de transparência, eles vão aderir. Realmente vão aderir. É difícil? É. Só que, esse é o nosso trabalho como gestores, sensibilizar e conscientizar do que precisa ser feito e quais os ganhos. Maneiro, cara. Olha, obrigado mais uma vez. Muito bom ter a oportunidade de ter contato contigo novamente, de compartilhar, de receber um pouco dessa experiência aí. A Voito se engrandece com pessoas, consultores, parceiros, espalhados aí no Brasil afora, que estão botando a mão na massa, fazendo acontecer. Eu acho que você pode ter bastante orgulho disso aí, tá? Obrigado mais uma vez por ter contribuído. Pode ficar tranquilo, você que está assistindo aí, curtiu esse bate-papo, o Rafa vai voltar mais vezes, a gente vai desenvolver alguns projetos juntos aí. Então, Rafa, obrigado, te vejo sempre, tamo junto, cara. Valeu. Eu que agradeço, obrigado. Valeu. Até mais, um abraço, tá? Valeu. Até. É isso aí, galera. Teve bom, deu quase tudo certo, tá? A gente vai aprendendo transmissão a transmissão, mas cada vez melhor, cada vez mais alinhado, e agora com esse modelo de bate-papo via Skype, a gente está, conhecimento sem fronteiras, total, assim, conseguindo acessar pessoas espalhadas no Brasil afora. E você que está assistindo a gente, acha que você tem competência, conhecimento para compartilhar aqui, manda um alô, que a gente está fortalecendo o time, fazendo transmissões e interações, colocando profissionais em evidência, e fazendo com que eles compartilhem o que eles têm de bom. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, muito bom, desculpe pelos minutinhos a mais, prometo que a gente ainda vai ajustar para conseguir ser inglês, lord, enfim, preciso, milimetricamente preciso e comprometido com o seu tempo. Então, espero que você tenha curtido. Um abraço para todo mundo, vejo vocês sempre, e até mais!